Hoje tem e sejam bem-vindos. Eu sou o engenheiro Júnior Campos Prado e nos últimos 33 anos, depois de formado, passei pela prática diária da construção civil, como funcionário, autônomo, empresário e também investidor. Foram centenas de projetos e obras realizadas. E agora eu estou aqui, em frente da câmera, para poder compartilhar muito dessa experiência. Estou aqui porque também vejo que muitos profissionais estão completamente paralisados pelo excesso de conhecimento e até entendo que seja natural, porque esse excesso leva a muitas direções sem resultados. E você não consegue ter foco, ou seja, tem dispersão e distração. E é por isso que eu criei esse evento. E nesse evento eu vou limpar a mente e depois vou entregar algo organizado e estruturado. Para você ter clareza e aí você seguir o seu próprio caminho, através de um mapa, de um roteiro. Não é uma fórmula engessada, como vocês estão vendo, e basta você estar comprometido e a fim de viver intensamente esse material que eu vou te entregar. E eu sei que dá certo, porque são caminhos comprovados que eu já trilhei e muitos alunos também trilharam. É uma super estratégia para você recomeçar de uma forma correta e realinhar os seus resultados na profissão. Então, participe da nossa imersão do Engenheiro Empreendedor. Eu te espero lá!